Música Moçambique comemora esta terça-feira 49 anos de independência nacional proclamada em 1975 por Samora Machel. As cerimônias centrais que decorreram na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo, foram dirigidas pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Nuz, numa cerimônia que contou com diversas personalidades. Na ocasião, Felipe Nuz disse que nos 49 anos, o país registrou um desenvolvimento em vários sentidos nas áreas da saúde, agricultura, educação, artes de cultura, energia, funcionalismo público, justiça, entre outras áreas. Nestes 49 anos de independência, o país desenvolveu-se em todos os sentidos. São dados que, quando olhamos o caminho percorrido até aqui, orgulham a todos os 33 milhões de moçambicanos, quase em todos os setores, nomeadamente na saúde, na agricultura, na educação, nas artes de cultura, no funcionalismo público, na justiça, na energia elétrica, na diplomacia, entre tantas áreas. O país está relativamente em paz. Nuz apontou os ataques terroristas na província de Cabo Delgado como um desafio à paz e segurança, defendendo a Unidade Nacional como instrumento para a vitória contra a violência armada naquele ponto do país. Hoje, todas as batalhas políticas são travadas nas urnas. O grande desafio é controlarmos o terrorismo que perturba alguns distritos de Cabo Delgado. Sobre este desafio, temos firme convicção de que, se estivermos unidos, vamos vencer. O chefe do Estado considerou ainda que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da RENAM está a registrar progressos significativos. O processo de desarmamento, desmobilização e reintegração do senhor DENER está numa fase bastante avançada. Dos 5.221 antigos guerrilheiros da RENAM, abrangidos pelo processo, até o dia 20 de junho, 4.273 já tinham as suas pensões fixadas e destas, 3.547 já estão em pagamento. Refira-se que estas são as últimas cerimónias centrais alusivas à independência nacional dirigidas pelo estadista moçambicano por estar a concluir o último de dois mandatos constitucionalmente permitidos.